Pedal Sem Compromisso, e aí pessoal, estão pedalando? Espero que sim, espero que estejam todos bem Aqui é o Romulo, canal Pedal Sem Compromisso E a pauta do vídeo de hoje é falar um pouco sobre a bike full de entrada da Oji Que eu tenho, que é a Oji Catura Sport Eu tenho essa bike exatamente hoje, está fazendo dois anos que eu comprei esse bicicleta Exatamente dois anos Então, eu pensei justamente em comentar as minhas impressões sobre ela O que eu acho dessa bicicleta, o que eu achei dela nesse uso constante nesses dois anos E a minha opinião a respeito de full de entrada Aquela full mais pesadinha, mais barata um pouco Que não é aquela full top, mas é aquela fullzinha ali, rapando Na primeira full que você, na full João Molenga Que é aquela primeira que você pode pegar aí De repente você, com várias outras no mercado que estiverem sendo, já foram de bikes usadas De repente você está pensando em pegar uma full de entrada Esse vídeo aí é para você Sabendo que eu tenho um ponto de referência Que é a minha groove Com o NX Com um quadrinho, é o groove riff Que é um quadrinho mais atualizado E aí eu vou comentar um pouquinho sobre ela, beleza? Gira o vídeo aí que eu vou comentar alguns aspectos da experiência com essa bike E bora, bora falar aqui Bem pessoal, primeiramente Por que eu escolhi a Catura Sport? Eu estava querendo mudar de bicicleta Eu estava com o quadro da KHS quebrado Que é aquele quadro aqui Não sei se vai dar para ver aqui Esse quadro da KHS trincou Eu ainda não tinha comprado o quadro da groove Estava só com os componentes dela Eu falei, bem, está na hora de comprar uma bicicleta melhor E as opções que se tinha Eram bikes caras também De carbono, por exemplo Hardtail Mas elas estavam um pouco caras E aí o preço estava um pouco parecido De uma bike carbono top Uma bike carbono top Ela estava top assim, né? Uma bike de carbono bacana Da Oji mesmo, pode ser Ou da Sense ou da Audax Qualquer marca assim Estava muito parecido com o preço da Oji Catura Sport Full Aí eu fiquei Sempre bate aquela dúvida Poxa, será que vale a pena, né? Será que vale a pena pegar uma Full de entrada? Vai saber se Depois não vai ser uma bucha aí para ficar e tal Então Comprei Ela veio com o Deore O 6100 Já com o K7 de 10 Com 51 Com a coroa original ainda Que é a coroa 32 Eu sou Peba, claro O pneu O Elgo Nem troquei Até hoje Só coloquei o protetor aqui Esse pneu Esse pneu que eu já troquei É o Specialized Fast Track Os aros são os Alex Rims A suspensão dianteira é a Manital Machete Muito boa essa suspensão Gosto dela E aqui Que é um dos pontos Talvez fundamentais da bicicleta Essa suspensão central aqui Que é a Manital McLoad O pessoal fala que É É uma suspensão não tão boa Obviamente Claro, pelo preço da bicicleta Mas, cara Eu tenho usado muito bem isso aqui Depois eu vou comentar com vocês E aí o quadro dela Tem esse link traseiro Quando eu olhei eu falei Cara, será que esse link aqui vale a pena? Mais uma Uma boca para sustentar Como diz a Mais uma bike E linda Muito bonita O fato de eu estar com ela Já até esse tempo Eu fiz algumas modificações Eu coloquei o freio M6100 Porque ela veio com Um grupo mais ou menos fechado Ela veio com o câmbio E o cassete Do 6100 Mas os cubos E os freios Ela veio do 410 Aí eu coloquei o Shimano 6100 Ficou top Muito bom esse freio E rebaixei um pouquinho aqui a mesa Para ficar um pouquinho mais race Apesar que olha a minha ali A groove é bem mais race Bem mais long Long down Long baixa Mas A full acaba sendo mais curtinha Entre eixos dela Mais em cima aqui E está aqui Está aqui a bicicleta Primeira coisa Eu queria falar Um aspecto negativo Dessa bicicleta Um aspecto Realmente Dois aspectos Considerados Negativos Três na verdade Primeiro Negativo É que ela Essa parte traseira O triângulo Traseiro Dessa bike Acho que é o Shane's Tem e tal Ele Se você pode perceber Ele ficou Hoje Dá uma olhada nisso aí Aí ele ficou Está vendo Fosco Ele não está brilhante Como aqui Né Essa parte aqui Você pode ver Que ela ficou fosca A pintura A pintura Empalideceu Tudo bem Eu não vou esquetar Muita cabeça Porque é para usar mesmo Esse é um Ponto Segundo ponto A respeito da suspensão Se a suspensão Não fosse ficar Muito molenga Ou muito dura Né Porque é uma suspensão Um pouco mais simples E aí o custo De manutenção Mas Não Tranquilo Outro ponto Aqui a caixa de direção 70 Comparado ali Nitidamente Ali da groove Que é 68,5 Pã Né E essa aqui Pã Né Esse era um ponto Que eu ficava preocupado Tá Porque a geometria De esquadra Aqui é uma geometria Um pouco antiga Né A traseira dele A traseira dela É longa A frente é curta Entre eixos curto Bike alta É Dianteira Fechada E uma bike Digamos aí Pesada Né Então Poxa Eu falei um monte de fatores Aí que São a soma de fatores Aí que faz Você pensar Poxa Aquela full de entrada Ali não vai ser Não vai ser Mas uma coisa Pessoal É quando você discute Os dados Na teoria Quando você discute Os dados Na teoria A outra coisa É quando você discute A outra coisa É quando você discute Os dados na prática Quando a coisa Tá andando Quando a coisa Tá funcionando E aí É que vem a questão Ponto central do vídeo Que eu acho importante Registrar É completamente diferente Então aquela ideia Que se tem De ser 70 E ser difícil Pra descer Ela justamente Pela configuração Dos pneus E pela suspensão O poder que a bike Tem de Moldar Aí Independente Desnível Erosão Pedra Faz com que eu desça Muito mais seguro Nessa bike Do que Nessa bike Mesmo Tando com o pneu Claro que esse pneu Aqui já gastou mais E tal Mesmo claro A suspensão não é Tão eficiente Quanto a Manitou E aí o pneu Tá gasto Mas eu tô com o Icon Na frente Que não é um pneu ruim Então com 68,5 E com 70 Te digo Desço melhor Com a Full Me sinto muito 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 mais seguro Ok Claro que eu tenho Um guidão mais largo E esse guidão mais largo Gente É uma dica aí Se vocês puderem Comprar o guidão mais largo É bom pra Pra subir É bom pra descer Tá E engraçado A mesma geometria Que faz ela ficar curtinha Que faz ela ficar alta Que faz ela ficar Né Talvez imprópria Pro estradão Quanto essa aqui Que ela tem um design Mais estradeiro ali Mas É justamente a que Melhora Na subida Então por quê Como esse ângulo aqui Ele é um ângulo Que tá mais reto Puxa Eu subo Não sinto Tanto A questão do peso Dessa bike Até porque Não é tão grande Assim Tá A diferença Dessas duas Bikes aqui É de 300 gramas Só 300 gramas Daquela hardtail Pra essa Full É muito pouco Se falando de uma Full Toda de carbono Uma bike toda de carbono Clássico Ah toda de carbono Não né Carbono quadro E tal Os componentes não Então gente O que é interessante aqui É A mesma característica Que você vai criticar E falando assim Poxa Uma bike com a geometria Antiga Teoricamente Não a bike com a geometria Antiga Deve descer mal pra caramba E tal Deve render pouco No estradão Tudo bem Não rende tanto No estradão E claro Mas eu me sinto mais seguro Descer com essa E na subida gente Vou falar uma coisa pra vocês Vocês não vão acreditar Eu sinto Mais conforto Não é que eu subo melhor Mas eu sinto mais conforto Pra subir Na Ali Muito mais conforto Pela posição do guidão O encaixe É justamente essa posição De eu ficar Mais em cima daqui Tá Você ficar mais em cima daqui Cara É crucial Pra você subir melhor A postura É crucial O guidão mais largo E aqui Não tão racing Não tão aberto Né Na verdade É É Aberto em relação Aqui Nessa linha Né Cara Com certeza Você Eu subo melhor com essa Então assim É um mito Tem que tomar cuidado Com os mitos Gente Toma cuidado com os mitos Ok Então Eu subo Me sinto mais confortável Subindo com essa bicicleta Por incrível que pareça Não tô fazendo propaganda De ninguém Ninguém me dando um único cento Aqui Centavos Pra eu fazer isso aqui Fazendo como informação Pra vocês Então cuidado com essa questão De geometria Porque a geometria É não sei o que Né Mas cuidado Porque de repente Na prática Pode não ser Então me sinto Na questão da subida Eu gosto muito de subir com essa E descer Eu gosto muito de subir com essa Claro que isso aqui É um foguetinho Pra você andar 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 É um foguete Se melhorar esse pneu traseiro Então é claro Que ela vai subir mais forte Dá pra você subir em pé Porque ela é rígida Trincadona Vai pra frente Tá Mas tranquilo Agora Qual que é o grande ponto Dessa bicicleta É que o funcionamento Da suspensão Dessa bicicleta É muito 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 bom Tá Muito Muito bom A minha referência É claro que é ela E pouquíssimas outras bicicletas Né Não tenho tantas referências Mas gente É impressionante Então assim Eu criei um hábito De andar com essa bicicleta Praticamente Eu ando sentado O pedal inteiro O pedal longo aí Inteiro Nas costelas de vaca Nas erosões Nas pedras Que a galera Estão sentindo Ali Com as raia de tail Eu passo Igual um landal Um landalzão Vocês já dirigiram Um landal Na estrada de terra É maravilhoso Gente Eu já dirigi Tive oportunidade Né É Um bancão da frente O banco do landal Ele cabe três pessoas Né Eu já tive possibilidade De dirigir É uma C10 Né C10 de cupê Uma C10 sedã É maravilhoso É isso aqui Né Ah Mas é É um landal Ele vai Ele patrola tudo Então aqui você configura Aqui E funciona demais Da conta Aqui Nessa posição aqui Tá travado Então ela tá mais rígida Então eu normalmente Ando com essa Quando eu vou descer Alguma coisa Porque ela fica um pouco Mais mole Tá Ou se o trem Tem muita erosão E muita pedra E muita Costela de vaca Eu coloco mais esse nível Aqui O nível 2 Ela fica super macia Não atrapalha o rendimento Da força É fantástico E claro Que esse aqui tem que Manter regulado Normalmente eu tenho A posição corretinha Aqui da minha sensibilidade Para isso aqui Porque isso aqui Faz muita diferença Que é o retorno Dessa mola Tá Por incrível que pareça Faz muita diferença Problema da bike É que essa garrafinha Aqui Ela acaba batendo Aqui Desconfigurando isso aqui Então quando você Estiver pedalando Você tem que tomar Muito cuidado Eu normalmente Quando é pedal curto Eu nem coloco Garrafinha aqui Tá Então gente Do ponto de vista Da maciez Da tranquilidade Para você pedalar De dizer assim Poxa ela não é muito macia Ela não é muito dura Ela é claro Ela não é tão rígida E aí que é questão Da full de entrada Ela não é tão rígida Porque mesmo você Colocando na posição Mais travada Ela ainda dá Uma balançadinha Ela não trava completo Isso aí faz parte Mas assim No meu caso Não afeta É muito melhor Eu ter ela macia Para andar nas costelas De vaca daqui Nas erosões E ir tranquilo Descer bem Com certeza Para mim É muito mais importante Então gente Está aí Minha hoja de catura Pro Catura esporte Oh meu Deus Quem dera que fosse A bichinha está aqui Mesmo dando a enferrujada Para cá aqui Mas faz parte Tá Então aí Fechando o vídeo Quais as minhas impressões Com essa bicicleta Estou muito contente Muito feliz Né Como investimento Fusion Porque assim Hoje ela já caiu O preço pela metade Faz parte do que a gente gosta Que é muita paixão É proporcional O índice de desvalorização Pode pegar esse raciocínio Tá Eu adoro a economia Vocês sabem disso Tudo Eu sou um professor Minha profissão é professor Vocês já sabem Turco Eu brinco Eu brinco que eu sou um turco Eu gosto de gerir o meu dinheiro Então O nível de paixão Ele é proporcional A desvalorização do ativo Quanto mais você projeta No ativo paixão Mais ele vai ser cêntrico E mais ele vai perder valor Quanto mais centricidade Mais perde o valor Tá Então é claro Que hoje Uma bike dessa Você pega usada Pelo Um terço do preço Que eu paguei Nessa bicicleta Então hoje você pega Uma bike dessa Por 10 mil 9 mil 8 mil Professor Você tá falando Preços estratosféricos E tal Bem vocês sabem Do que eu tô falando Não vamos fazer Um mimimi De uma coisa técnica Não vamos tirar Uma coisa Mais profissional De ciclismo E jogar na vala comum Não vamos fazer isso Pelo amor de Deus Vocês não vão fazer isso comigo Então Eu tô muito satisfeito Com a bicicleta É aquilo que eu podia comprar É aquilo que eu uso É aquilo que eu tô orgulhoso De ter E tenho desenvolvido Meus pedais Com muita felicidade Ok Então hoje Se eu fosse pra vender É claro que eu vou vender A Groove A Groove Se eu tiver que vender Normalmente eu não vendo Porque eu sempre Levo prejuízo Essas coisas de paixão Só levo prejuízo vendendo Melhor você guardar Então é isso Tá Então você tá na dúvida Se pegar uma food de entrada Cara Vou falar pra você A minha referência Da que eu tive aqui Tudo é sorte ou azar Igual você fala assim Ah vou pegar uma Land Rover Será que vale a pena Cara Não sei Pode ser sorte Pode ser azar A Land Rover Eu já não indicaria Mas cara Tô feliz demais Com a food de entrada Fechou? Minha Espero que tenha contribuído Aí as minhas Minhas impressões Altamente subjetivas De uma pessoa Que não é performance Então acho que talvez Isso seja até mais válido Pra você Então tá aí gente Deixar vocês aí Com a minha Oja de catura Esporte Vocês vão perguntar assim Você acha que Você pegaria Outra Oja de catura Esporte Então parece que Eu não olhei direito Mas a impressão Que eu tive É que não mudou Muito o sistema De suspensão Por causa de alguns Ganhos mínimos De geometria Eu não mudaria Vou rodar com essa aqui Por muito tempo De repente talvez Eu pinte ela Quando isso aqui Ficar mais ainda fosco Eu pinte ela Com uma cor mais neutra E bora Fechou? Espero que tenha gostado Comentem aí Seu comentário de vocês É muito, muito, muito importante Grande abraço Bons pedais Feliz dia das mães Pra vocês todos Mães Filhos que tem mães Filhas que tem mães Madrastas Tia mães Vó mães Tudo que é mãe Abração Bora pedalar